O governo federal confirmou o começo do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 710 pela manhã da terça-feira, 19 de agosto. A PEC 2 Benefícios Sociais, proposta de emenda à Constituição promulgada em julho pelo Congresso Nacional, aprovou o aumento do Auxílio Brasil e o valor em dobro do Auxílio Gás. Com isso, o governo irá pagar R$ 710 para aqueles que recebem os dois benefícios em agosto. Os pagamentos começam nesta terça-feira, 9 de agosto, seguindo a ordem de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social Unis. Em geral, o repasse da ajuda financeira é feito nos últimos 10 dias do mês, mas o governo federal antecipou o calendário de setembro em diante. O depósito será feito com base no cronograma regular. Esse grupo recebe o valor mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil e R$ 110 do Auxílio Gás para custear o valor de um botijão de gás de 13 kg. O custo da PEC está estimado em R$ 41,25 bilhões e também concede o auxílio caminhoneiro e auxílio para taxistas, ambos no valor de R$ 1.000 até o final do ano. Para receber os valores pagos, as famílias em situação de pobreza extrema devem estar inscritas no Cadastro Único para o Programa Social do Governo Federal, Cade Único, e ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo nacional, já de R$ 600. Novo Auxílio Brasil começa a ser pago amanhã de R$ 600. Quem recebe o auxílio e o Vale Gás vão receber aí R$ 710.